No dia 30 de agosto, comemora-se o Dia Internacional da Pessoa Desaparecida, uma data que é marcada por muitas dúvidas e perguntas. O caso de hoje é de Evandro Ramos Caetano, uma criança de 6 anos que desapareceu no dia 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba, lá no litoral do Paraná. O caso tornou-se um dos mais polêmicos e controversos da história criminal brasileira. Evandro foi visto pela última vez quando voltava da escola, e o seu desaparecimento desencadeou uma trama intensa e macabre. Alguns dias depois, o corpo de uma criança foi encontrado em um matagal, mutilado, sem mãos, pés, órgãos e sem uma parte do couro cabeludo. Embora a polícia inicialmente tenha identificado o corpo como sendo de Evandro, a falta de comprovação científica levantou muitas dúvidas sobre a verdadeira identidade daquela vítima, que só foi realmente descoberta apenas 30 anos depois, como sendo de Leandro Bossi, uma criança que tinha as mesmas características físicas e que havia desaparecido apenas dois meses antes. A investigação levou à prisão de várias pessoas, incluindo membros da tradicional família Baje, que foram acusados de realizar um ritual de magia negra com Evandro. Os acusados chegaram a confessar o crime, mas os anos trouxeram a verdade e nos mostraram que as suas confissões haviam sido forçadas e que elas haviam sido obtidas por meio de tortura policial. O caso ficou conhecido como as bruxas de Guaratuba ou o caso Evandro. Até hoje, 32 anos depois, o real paradeiro de Evandro é desconhecido.